Música Olá a todos e bem vindos a mais um vídeo. Hoje vou ensinar-vos a fazer este bolinho de chocolate que é bem básico e com ingredientes que de certeza que devem ter aí na vossa cozinha por isso sem mais demoras vamos passar à receita. Vamos começar por aquecer o forno a 180 graus. Depois juntamos a farinha, o cacau, o bicarbonato de sódio, o fermento, o sal e o café. E misturamos tudo. Noutra taça juntamos sumo de limão, óleo, açúcar e água a ferver. Combinamos tudo e juntamos aos secos mexendo gentilmente. Vão ficar alguns grumos, mas não há problema. Tentem desfazer alguns com um garfo ou com uma vara de arames. Depois distribuem a massa por duas formas e levem ao forno por 20 a 25 minutos. Enquanto o bolo está no forno, vamos fazer a cobertura e o recheio. Comecem por derreter 150 gramas de chocolate em lume brando e adicionem a parte espessa do leite de coco em lata. Vão mexendo continuamente e adicionem 2 colheres e meia de sopa de açúcar amarelo. Quando tudo estiver bem incorporado, retirem do lume e transfiram para uma taça. Reservem no frigorífico até ao momento da montagem do bolo. Depois, para o recheio, vamos utilizar uma taça de frutos vermelhos e adicionar 2 colheres de sopa de açúcar amarelo. Adicionamos também o sumo de meio limão e misturamos tudo em lume brando. Com a ajuda de uma colher, vão desfazendo os frutos vermelhos para obterem uma consistência mais homogénea. Com uma faca de serrilha, cortem a camada superior de um dos bolos e adicionem o recheio de frutos vermelhos, espalhando o melhor possível por todo o bolo. Sobreponham a 2ª camada de bolo e cobram com um chocolate, que por esta altura deverá ter uma consistência mais espessa. Use uma faca para ajudar a espalhar a cobertura e decorem como preferirem. Eu decidi apenas raspar alguns pedaços de chocolate e fica assim um efeito bem simples, mas bonito. E vamos agora ao taste test. Não é que eu já não tenha feito um, obviamente, mas vou testar aqui para vocês. Com um bocadinho do recheio e com um bocadinho da cobertura. Se fizerem uma versão mais simples, também vai ficar ótimo, de certeza. Podem omitir a camada de frutos vermelhos e apenas colocar a cobertura. Assim vai ser mais fácil e ficará delicioso na mesma. Se fizerem a receita, não se esqueçam de me identificar para ver como correu e se vocês gostaram do bolo. Por hoje é tudo. Fiquem bem e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!